Música Legal, boa tarde pra você. Estamos aqui com o Cartoleiros da Brasil, programa de quinta edição, pra você que gosta de futebol e mais precisamente cartola. Ao meu lado, Márcio Coelho. Tudo bem? Tudo legal, Márcio? Boa tarde, William. Boa tarde a você de casa. Amigo cartoleiro que está acompanhando a SB Notícias. Isso aí, vamos mais uma rodada, né, William? Pra ver se a gente consegue alavancar, porque está complicado, hein? Complicado. E pra quem não sabe, o Cartola, que é um jogo, um dos jogos mais baixados na internet, e trata de futebol, e você conhecer um pouco do futebol e fazer uma escalação. Você trabalha como treinador, praticamente. É, você é o treinador, inclusive você até escala o técnico, né? Márcio, eu tenho uma pergunta legal aqui pra te falar, que é uma pergunta de um telespectador, depois eu pego até o nome dele. Pra quem quer mitar? Mitar, pra quem não sabe, é fazer uma grande pontuação. Pontuação boa é acima de 90, 100 pontos? 100 pontos, né? Pra quem quer mitar, você acha que às vezes vale a pena fugir da escalação óbvia? Que geralmente a escalação óbvia é o Fred vai jogar contra o CSA. Todo mundo escala o Fred, todo mundo escala o Guerreiro quando vai jogar com um time fraco. Você acha que às vezes vale a pena? Olha, William, analisando o ponto de vista, às vezes vale sim. Se a gente analisar as duas últimas rodadas, onde o Fred praticamente foi um dos mais escalados devido ao Cruzeiro pegar times que estavam na parte de baixo da tabela, times de pouca expressão, e ele acabou não mitando. Ele acabou deixando a desejar. Muita gente colocou como capitão, colocou ele como um dos principais destaques, e ele acabou não rendendo. Acabou outros jogadores se destacando até mais que ele. Então acho que vale a pena. Eu conheço muita gente que faz isso. Tem gente que fala, ó, eu vou pelaquela linhagem. Eu não vou colocar ninguém, muito óbvio, ninguém que está com grande chance de imitar. Vou colocar aquele jogador intermediário, que tem mais chances. Se você analisar pelas últimas duas, eu acho que vale a pena. Eu, por exemplo, nessa rodada fiz isso. Legal, ó, a Liga Planeta Bola tem 71 pessoas, 71 jogadores. Ainda tem como você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, pode enviar o e-mail para a Rádio Brasil, arroba radiobrasilsbo.com e está valendo um troféu para o primeiro colocado. O grande, quem tem grandes chances de levar esse troféu é você, não é não, Marcio? Quem dera, analisando a pontuação por enquanto, não. Está difícil, né? Está difícil, tem gente bem na frente. Pessoal, é o seguinte, vamos passar aqui a colocação dos 10 primeiros, os 10 primeiros colocados da nossa liga. Em primeiro lugar, o Emer Vitor FC, do time do Emerson J. Vitorino, com 317 pontos. O cara está bem, viu? Está bem. FC Cartolouco. Em segundo lugar, é o João Lucas, com 279 pontos. Em terceiro lugar, Picolinverpool, com 272 pontos, o João Carlos Picolin. Em quarto lugar, Carrijo, Carrijo 2019 FC, do Michel Carrijo. Ele está com 268 pontos. Em quinto lugar, Ragatanga Insano. Olha o nome do time, Ragatanga Insano. Em quinto, o Diego Petrine, com 263 pontos. Sexta posição, para o Vitor Verde FC, o time do Vitão, que está com 261 pontos. Sétimo lugar, Menilo 13, do Carlos Amenilo, com 247 pontos. Oitava posição, Olympiacos United, com 247 pontos. Ele está em oitavo, o time do Luiz Nogueira. Em nona posição, ACDC Tricolor. O cara curte rock, hein? A gente vai ser bom, hein? ACDC Tricolor, em nona posição, o time do Drake. Inclusive, eu conheço o Drake. Quero mandar um grande abraço para o Drake aí, que está nos acompanhando, com certeza. O cara é fanático, o São Paulino. Ele escala o Rogério Senne em qualquer jogo. Ele é o técnico do começo ao fim do jogo. Você acha que vale a pena fazer isso só porque ele é fã? Ah, às vezes, eu não concordo muito com isso, né? Tem grande chance aí do Rogério, em alguma rodada, não ir bem, né? Acabar o ponto de vista. Mas é paixão de torcedor, a gente sabe como é, né? Inclusive, esse Drake tem uma tatuagem do Rogério Senne na panturrilha. Olha, o cara é fã mesmo. Em décima posição, Futebol Clube Chelsea, 1905. O Samuel Freitas com 243 pontos. Acho que eu não falei a pontuação do ACDC Tricolor do Drake. É 244 pontos. Eu saí da... Do G10. Do G10. O Márcio ainda não apareceu. Tô longe dele, hein? Nessa rodada, Márcio, temos os mais escalados, que é o Paolo Guerreiro, Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. Algum desses três está na sua relação? Olha, eu... Desses três, eu optei apenas pelo Vitor Cuesta como zagueiro, né? Porque ele é um zagueiro bem regular, eu gosto das atuações dele, ele costuma pontuar bem. O Guerreiro, eu não gostei, já há bom tempo, não escalarra ele. Mesmo sendo um jogo fácil, teoricamente, do Inter contra o CSA, mas o Guerreiro é um jogador que ele tem a possibilidade de fazer gol, mas também tem a possibilidade de tomar cartão amarelo, de cometer várias faltas durante o jogo. Foi assim no Flamengo. Perdi muito ponto com o Guerreiro já, então eu tô um pouco meio... Eu tenho um pouco de um pé atrás com ele, né? Eu sou assim com o Fred, eu sou assim com o Fred. Inclusive, eu tenho até uma pergunta, ó, é a pergunta que eu selecionei pra você. Você tem o pé atrás com algum jogador, assim, um cara que você fala, eu sou encanado com esse cara, eu não vou escalar ele. É, é o Guerreiro, sempre foi o Guerreiro, desde a época do Flamengo, Corinthians, ele já... Acho que no Corinthians nem tanto, acho que depois que ele foi pro Flamengo, ele começou um pouco mais a... Eu não sei se foi a formação, o jeito dele jogar no Flamengo, que forçava ele a voltar muito e ia acabar cometendo muita falta no meio campo. Mas a partir do Flamengo, eu comecei a deixar de escalar o Guerreiro. Certo, Márcio, vamos com a formação 4-3-3 pra fazer a escalação da próxima rodada. Quinta rodada, né? Correto? Correto. Quinta rodada. Vou passar as rodadas aqui agora, você vai ver na tela os próximos jogos da rodada 5. Sim. Sábado no Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil de escalar um dos dois aí, né? Vai ter um pessoal que vai apostar no Ganso, um pessoal que vai apostar no Fred. Loni Gonzalez, né? Isso. Sábado também às 19h, Atlético Mineiro e Flamengo. Sabadão ainda às 19h, Palmeiras e Santos, um clássico. Lembrando que o Palmeiras não está no jogo Cartola, né? Ainda não pode ser que apareça, que feche em contrato ou algo assim. Domingo no Morumbi, São Paulo e Bahia. Também domingo no Beira Rio Internacional e CSA, que vai ser um dos jogos aí que eu tenho certeza que você vai falar que é o mais fácil da escalação. Teoricamente. Domingo também na Arena Condá, Chapecoense e Fortaleza. Domingo no Serra Dourada às 16h também, Goiás e Botafogo. Domingo às 16h, Clube Atlético Paranaense e Corinthians. O Paranaense foi um dos times que fechou há pouco tempo também com o Cartola, né? Sim, é. Acho que no início do campeonato. Estava ele e o Palmeiras de fora. Agora só ficou o Palmeiras. E também ainda no Domingão às 19h, o Ceará contra o Grêmio. E para fechar a rodada às 19h em São Januário, o Vasco e o Havaí. O Vasco que não está numa boa fase, né? É um jogo também onde o Vasco vai tentar buscar recuperação. Apesar de ser difícil, o Vasco não vem muito bem das pernas. Já começam aí várias possibilidades do Vasco ser um dos grandes a novamente ser rebaixado. Mas é assim, né? Quinta rodada, tudo pode acontecer. Agora que o Luxemburgo chegando lá, né? Com certeza, com certeza. O Luxemburgo chega pra botar terror no pessoal. Falar em terror, você não acha que o meia do Vasco, que era o lateral, o... O Pikachu. O Pikachu não está pontuando menos depois que ele foi pra meia? Sim, eu acho que ele deu uma caída boa de rendimento, né? O Pikachu, no ano passado, na função de lateral, ele costumou, em várias rodadas, pontuar super bem, né? Com assistência, até mesmo a vez com um gol. Agora no meio campo, eu escalei ele já em duas rodadas e escalei ele de novo nessa também. Então, eu vou tentar dar mais uma chance pra ver se ele vai vir, por ser contra o Havaí, em São Januário. Mas, realmente, ele deu uma caída boa em relação à Cartola. Sim. Ele pode, de repente, ter ajudado o Vasco na função de meio campo, mas em Cartola... Eu também acho que o Pikachu, na função de lateral, ele dava mais pontos aí pros cartoleiros. E então, pra você, qual a rodada mais fácil pra quem joga, pra quem disputa, o Cartola tá apostando aí? Sem ser o Inter e o CSA, tem mais algum? Eu acho que São Paulo e Bahia é uma torcida no Morumbi, né? O São Paulo vem bem, ainda não perdeu na competição. É um jogo onde São Paulo também tem tudo pra vencer. Tem a volta do Pato, que é uma expectativa boa depois da lesão. Eu acredito que esses dois jogos, o Inter e o Ceará, apesar de o Ceará já ter arrancado pontos de Palmeiras e de Santos, mesmo sendo em Alagoas, e esse jogo agora sendo a casa do Inter, a gente tem, teoricamente, um jogo fácil. Isso não quer dizer que o Inter vá golear. Mas, a gente espera que ele goleie até por causa da escalação, né? É, às vezes todo mundo aposta no Inter, o Inter vai lá e perde de 1x0. Ou perde de 1x0, já pensou? Vai com gol de um cara que sai do banco de reserva, se for. Tá certo, vamos fazer o seguinte? Então, vamos pras escalações, lembrando que você que quer participar, pode nos enviar um e-mail aí, mandando o nome do seu time, pra radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com, você manda o nome do seu time, manda o seu nome, automaticamente você vai estar entrando na Liga Planeta Bola, Rádio Brasil, SBO. Temos 71 participantes e o Márcio deu a certeza que, entre os cinco, ele termina esse campeonato. É, mais ou menos. Vamos lá pra escalação, então? Vamos lá. Escalação, vamos com a formação em 4-3-3. Goleiro, o que você pode sugerir aí pros cartoleiros? Eu fui de Felipe Ávez pra essa rodada, Chapecoense em Fortaleza na Arena Condá, porque é um jogo onde o Felipe vai trabalhar bastante. Chapecoense não tá também numa grande fase, os dois times tão bem parecidos, tão no mesmo nível, eu diria assim. Mas acho que o Felipe vai trabalhar um pouquinho nesse jogo e pode render uma pontuaçãozinha aí. Boa pro cartole, então fui de Felipe Ávez de Fortaleza. Vamos colocar então o Felipe Ávez já no time. Eu estarei optando pelo Paulo Vítor, o goleiro do Grêmio, vai jogar fora de casa. Acredito que não vai ter tantas defesas difíceis, mas acredito eu que não venha tomar gol. Isso é importante. Que é o principal. Vamos fazer o seguinte, perguntar pro nosso companheiro que tá na produção, o Josué. Ele pode passar um lateral pra gente, né? Escalar o lateral. Ele que tá melhor que a gente aqui, viu? O Josué da produção. O pessoal vai tá indo pra cima, né? Você tem, Josué, uma ideia boa aí pra escalar na nossa lateral? Boa não, mas eu tô de Iago pela desvalorização que o Nacional enfrenta o CSA e tal. Iago. Iago do Inter. Iago do Inter. Boa opção. Lembrando que o time, o nosso time, como que chama o nosso time? É Planeta Boa? É Cartoleiros da Brasil. Cartoleiros da Brasil. O nosso time tem 108 cartoletas, correto? Isso. Então, vamos ter que dar uma economizada e não escalar bastante. Os medalhões aí, os caras. É, os craques que não estão pontuando bem, pra falar a verdade, né? É, zagueiro. Mais um zagueiro aqui, ele pôs o Iago, né? Ele colocou o lateral, o Iago, né? O lateral, o Iago, verdade. Vamos com outro lateral, então, já pode ser uma opção, né? Ah, eu acho que uma boa opção pra lateral direita nessa rodada também. Vamos ver aqui, quem que eu escalaria, né? Pra essa formação. Pra lateral. Eu, já precisamente, eu vou dar uma opção boa aqui pra quem tá nos assistindo enquanto o Márcio tá vendo um lateral legal. Pelo preço e pelo futebol que ele vem desenvolvendo, o Danilo Avelar. O Danilo Avelar, ele tá roubando bola, ele tá indo pra área, pra cabecear, tá fazendo jogos, bastante jogos precisos pelo Corinthians e tá dando bastante assistência. Então, o Danilo Avelar seria uma boa. Mas você vai escolher o lateral. Então, eu iria de Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, apesar dele não tá num ano, diríamos, muito bem, assim, né? Ele não tá numa boa fase, né? Essa boa fase. Mas, por ser um jogo contra o Bahia, eu acredito que ele possa ter um pouquinho mais de destaque na partida. Então, eu apostaria nele. Então, ali, o Josué já tá conseguindo escalar pra gente, né? Goleiro, Felipe Alves. Lateral, o Iago, do Internacional. Deixa eu marcar aqui do Inter, que depois eu me perco. E também o Reinaldo, do São Paulo. Maldoso, ultimamente, viu? Tá, ele tá muito conversador, né? É, o Fagner parou de ser aquele cara maldoso, igual todo mundo tachava ele. E o Reinaldo tá sendo um pouco maldoso. Uma opinião minha, viu? Zagueiros. O que você tem ideia aí pra... O da minha escalação, o único dos mais escalados que eu coloquei foi o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta? Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. Salmoa. Zagueiro. Um jogador bem regular, né? Que vem uma crescente no Inter. Também não tenho que fugir disso, porque eu também já deixei ele aqui no meu time. Vitor Cuesta. E acredito que o Josué tem um zagueiro bom pra passar pra gente também, Josué? Josué também. Tá apostando muito no Internacional, senhor. Aí, ó. O Josué tá apostando... Vitor Cuesta de uma opção. Várias fichas dele no Internacional. O Josué que foi um mito. Ele já fez 19 pontos na primeira rodada, né? O mito é uma contada. Então, falta mais um zagueiro, correto? Correto. Quem que você pode indicar pra gente? Eu fui de Bruno Alves, mas se você quiser escolher um do seu favor... Eu acho legal irmos com o Bruno Alves pelo fato de eu, precisamente, ter escalado o Rodrigo O Bruno Alves tá barato também. Sim. E eu dou uma dica, até o Márcio fala pra gente aqui. Não é muito viável você tá escalando dois zagueiros do mesmo time, dois laterais ou o grupo ali da defensiva. Por quê? Porque, automaticamente, se você tá com quatro jogadores e você toma um gol, você perde, automaticamente, 20 pontos, né? 20 pontos perdidos. Então, vai com o Bruno Alves. Pode ser? Pode. Bruno Alves. Bruno Alves que tá meio... Meio sortudo, ultimamente, né? Tá, ele tá conseguindo. Não sei se depois que a volta do... Quando a Arboleda voltar, como vai ficar, né? Você sabe que o Arboleda é um cara que eu escalei muito. Eu acho ele um cara muito preciso nos cortes e tal. Mas, então, aqui a zaga formada por Bruno Alves, Cuesta e... É, acho que é só dois zagueiros. Dois zagueiros, né? É, o 4-3-3. A gente vai para os meios. Rapaz, agora o meio. Eu vou... Já vou abrir a minha opinião. Vou de Iago Pikachu. Vai jogar contra o Havaí. Havaí, né? Ainda não pontuou legal, mas joga um belo futebol. Eu já vou estar indicando para você aí que está nos acompanhando. Iago Pikachu, que custa 9,3. Subiu um pouco o preço dele ou baixou? Eu acho que baixou. Quando começou, ele começou lá em cima, porque ele sempre apresentou um bom futebol, né? Um desvalorizado. Então, deixa eu escrever aqui no meio. Pikachu. Você vai entender minha letra depois? Pikachu do Vasco. Quem que você pode escalar para a gente no meio de campo aí? Eu optei pelo Rodriguinho. Rodriguinho do Cruzeiro, mesmo sendo contra o Fluminense no Maracanã. Acho que o Rodriguinho é um jogador que vem muito bem no Cruzeiro. Ele tem dado passes, tem feito gols. E eu vou apostar em que ele deu uma desvalorizadinha nessa rodada, na última rodada. Acho que é uma oportunidade para ele voltar a pontuar bem. Vou falar, Rodriguinho. Eu sempre gostei de escalar ele, mas eu sempre me decepcionei um pouco assim com ele. Porque sempre que eu escalo, ele não atinge a pontuação que eu gosto. E quando eu não escalo, ele vai lá, faz um, dois gols, três gols, até isso. Temos mais um meia, né? Que o nosso companheiro aqui, o Josué, pode nos passar. Josué, deixa o time forte aí, porque eu e o Márcio ultimamente estamos com azar. Boa opção, inclusive, está no meu time. A produção aqui nos informou o Tietê. Está custando R$4,51. Vai jogar contra o Bahia. E é uma ótima opção para o meio campo, né? O Tietê está vindo bem para caramba no São Paulo, né? Ele está, encaixou ali na jogada. Acho difícil ele conseguir sair desse time agora. Pelo menos com o Kuka, nessa formação que o Kuka vem jogando. Sim, o Kuka é um cara que ele lapida bastante, um jogador aí. Ele já trabalhou junto, ele sabe do potencial. Porque o Tietê, ele pode jogar ali, no mês, se ele precisar na lateral, ele pode ir para a lateral, pode jogar mais avançado. Ele tem opções, é um coringa dentro do São Paulo hoje. Está certo. A produção consegue informar quanto já está custando o time? Ele dá uma olhada aí? Está R$5,55. Ah, tem uma grana ainda. Está barato, rapaz. Está custando R$55,55. Vamos para o ataque. Três atacantes, né? Três atacantes. Eu acredito que tivemos a mesma linha de raciocínio, porque são jogos fáceis para o São Paulo e para o Inter, para quem gosta de fazer bastante ponto. Márcio Coelho, quem que você vai no ataque aí? Um dos meus atacantes é o Eric do Botafogo. Optei por ele. O Botafogo joga com o Goiás no Serra Dourada. E eu acredito que é uma oportunidade da Lei Dois. Deve falar, né? Sempre. Está em alta, hein? Sempre. Está em alta e o Eric vai fazer gol no Goiás. Eric do Botafogo. E é um bom atacante, né? Sim. É um bom atacante. Eu vou escolher um atacante. Eu vou fugir um pouco do óbvio, porque o mais escalado da rodada é o Paolo Guerreiro. Eu vou estar apostando no Everton. É um cara que é caro. Está custando 15 cartoletas, mas acredito eu que pelo menos um gol, uma assistência, ele deixa na rodada contra o Ceará. É uma oportunidade. É uma boa opção. Ele está devendo, não está devendo? Está devendo. Foi convocado para a seleção agora. Sim. Tem que apresentar um... Tem que voltar a fazer gols, a apresentar um bom futebol, né? Correto. Para se manter lá. E pode passar para a gente o nosso Josué, nosso fera da produção aqui. Um atacante que a gente pode estar fechando o time, né, Josué? Vamos fechar. O que eles caberam não está postando muito bem? É o Alexandre Pato. Olha, legal. Você sabe que a produção passou para a gente aqui o Alexandre Pato, do São Paulo. Você sabe que eu não gosto muito do Pato, então eu não vou escalar ele essa rodada aqui no meu time, mas no Cartoleiros aqui. Vamos estar com esse time, então, Alexandre Pato, de técnico. O que você pode passar para a gente aí? Eu fui de Odair Helmo. É por causa do Inter, né? Acho que acredito que ele vai. Acho que a maioria das pessoas deve ter optado por ele também, né? Já que o Inter é o mais cotado a ajudar os cartoleiros nessa rodada, optei pelo Odair. Certo. Lembrando que o Cartoleiros aqui é um jogo que você pode participar. Você pode entrar na liga com a gente enviando o e-mail para radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com. No final tem um troféu para o primeiro colocado. E você que nos acompanha... Primeiro e segundo turno, né? Primeiro e segundo turno. Ah, é? Legal receber essa informação aqui, ó. Primeiro e segundo turno tem um troféu. Então você escala bem, manda ver aí no seu time. E você que está nos acompanhando, você que tem sua empresa, você que tem sua loja, quer fazer parceria com a gente, pode mandar um e-mail, radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com. Lembrando que o time está formado, goleiro Felipe Alves, lateral Iago, Reinaldo lateral de São Paulo, o Iago do Inter, Cuesta, zagueiro do Inter, Bruno Alves, zagueiro de São Paulo, Pikachu, meia do Vasco, Rodriguinho, meia do Cruzeiro, Tietchan, meia do São Paulo, Eric, o atacante do Botafogo, Pato, do São Paulo, e não está faltando um atacante? Está faltando um atacante, nossa coisa. Está faltando um atacante aqui, né? Isso. Ah, faltou o atacante. Ele deu o Pato e você deu o Eric, é isso? É, eu não marquei o Cebolinha, né? O Everton Cebolinha. Everton Cebolinha do Grêmio. Tem o valor aí, o preço do time em mãos, a nossa produção? É, o nosso time custou, vamos colocar na tela, 107. Pode escolher o Capitão agora, né? Pode escolher o Capitão, 107 custou esse time. Não está barato, né? Mas eu acredito que é um time que vai chegar os seus 80 pontos. Mas, tolara, né? Quem que a gente pode escolher para Capitão aí? Vocês dois podem entrar numa... Eu acho que uma boa opção seria um dos atacantes, né? Um dos atacantes, né? Eu iria de Alexandre de Pato como Capitão nessa rodada. Pode ser, se o nosso... Pode ser, Josué? Aí, Alexandre de Pato. O Alexandre de Pato... Lembrando que o São Paulo vai enfrentar o Bahia, no Morumbi. São Paulo está em terceiro colocado. E o São Paulo não tem muito que se preocupar, né? Está firme no Brasileiro. Sim, está ali entre os três primeiros, né? Pontuação igual. Ainda não perdeu, não foi retorado ainda no campeonato. E esse jogo com o Bahia é uma oportunidade do São Paulo manter, né? Já que sempre temos um Palmeiras e o Santos, que seria um confronto direto já dos três primeiros. Que é o Palmeiras e o Santos também que estão com o mesmo número de pontos. Então, um deles já vai ficar para trás. Ou teremos aí 11 pontos, o São Paulo tendo a oportunidade de passar. Então, é um jogo entre os três grandes paulistas aí para definir quem já vai começar a largar na ponta aí a partir dessa quinta rodada. Tá certo. Então, essa aqui foi a quinta edição do Cartoleiros da Brasil. Quero agradecer aí o pessoal. Está assistindo, né? Está assistindo bastante gente aí. O nosso panseiro está assistindo. Está lá em Brasília, disse que está assistindo a gente. Brasília. Olha aí, muda as leis aí, as regras dos nossos governantes. Quem mais está assistindo? Tem o Diego Nogueira que está assistindo. A Renata Toledo, o André Salustiano. Temos a Gilza Turtera também assistindo. Gilza Turtera é minha mãe. Que legal, está acompanhando. Amor, mãe, esquenta o rango aí. E se a galera quiser também deixar comentários, na próxima rodada uma dica boa é o jogador de tal time, pode deixar as dicas, a gente vai trazer elas aqui também. Afinal de contas, todo mundo entende um pouquinho de Cartola. Quem joga ali quer dar a sua opinião, pode entrar na página, pode dar o seu palpite, que a gente vai trazendo aqui no programa também. Lembrando que eu quero convocar aqui um dos três, os três primeiros colocados aqui, o Emerson J. Vitorino, o João Lucas ou o João Carlos Picolin. Eles podem entrar em contato com a gente aqui no nosso e-mail para vir participar do programa, vir falar com a gente aqui, falar que sorte você está levando aí para ter essa boa pontuação e interagir com a gente neste programa. Beleza, Márcio? Obrigado pela participação e a gente volta na próxima edição. Eu que agradeço, obrigado a você de casa, que acompanhou o nosso programa Cargaleza vai fazer na SB, o Josué também que está na produção e mandar um abraço aqui para o Diego, que é amigo meu de trabalho, que está assistindo aqui, mandou um salve para a gente. Esse aí continua na audiência e mande suas opiniões. Até o próximo programa. Beleza, pessoal, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e você pode compartilhar, pode curtir. Tem algum amigo aí que gosta de cartola, passa o link para ele e a gente desde já agradece. Valeu! Um abraço a todos e você pode compartilhar. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL